E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos fazer aquela nossa tradicional resenha da revista Forbidden, no caso a número 6 de novembro de 2020, beleza? Caso você ache interessante a revista, ache interessante a resenha, o link para você assinar ela está aqui na descrição do vídeo, certo? Caso você goste desse vídeo, ache o interessante, dá aquela curtida para nos dar aquela força. Se você é novo aqui no canal, considera se inscrever. Temos muitas resenhas, muitos vídeos de dica, alguma notícia, alguma treta, alguma fofoca e estamos aqui para isso, beleza? Também nos sigam nas redes sociais que estão passando, que estão aqui embaixo, ou aqui no caso do lado, para maiores informações, um monte de coisa que a gente posta lá, beleza? Mas vamos aqui para o que interessa. Temos uma capa bem bonita aqui, da Forbidden. E aqui no cantinho, vemos que temos uma matéria interessante sobre cultos e nomináveis e uma matéria bem legal sobre X-Crawling, certo? E essa Forbidden nesse mês é muito focada, tem muita coisa de aventura. Tem basicamente três, três não, quatro aventuras ou elementos, cinco, né? Porque tem a do Space Dragon também, elementos para você montar, criar e também aventuras já prontas, beleza? Então vamos lá. Bem, iniciamos aqui pelo conteúdo, pela matéria do Vitor Bornell sobre cultos e nomináveis, beleza? Cultos e nomináveis é um RPG que foi financiado recentemente pela Bureau, no qual tem temática do Lovecraft, Cthulhu, essas coisas todas, dos mitos. Só que ao invés, por exemplo, do Call of Cthulhu e do Rastro de Cthulhu, no qual você joga com o investigador do culto, ou uma pessoa que está tentando impedir que os cultistas consigam abrir portais para trazer os males e deuses antigos para esse mundo, aqui em cultos e nomináveis você faz justamente o contrário, você joga com cultistas que querem trazer toda essa bagunça aí, todo esse 2020 para o mundo. Então, o jogo tem essa perspectiva, né? O que a gente pode dizer? O jogo não é muito leve, certo? É um jogo um pouquinho pesado. Então, até mais que o cult, que está em financiamento coletivo, acho que no dia da gravação acaba o financiamento coletivo, mas tem um vídeo aqui no card falando a resenha a respeito do cult, certo? Cultos e nomináveis é um jogo até mais pesado. Foi financiado recentemente pela Bureau, foi entregue, né? E já está a venda no site deles também, vai ter o link na descrição, não sei se na Amazon tem, acho que não ainda, mas no site deles, com certeza, no site da Bureau, com certeza está, vai ter a descrição. Então, é a resenha a respeito do cultos e nomináveis, explicando o que é o jogo, em que período se passa, falando dos suplementos também que estão disponíveis e tudo mais. É um conteúdo um pouquinho diferente na Forbidden, eu acho interessante também a revista se focar nos outros jogos da casa, né? Então, tem cultos, nomináveis, o culto que está financiado, vai sair aí. Então, é bom, é sempre interessante ter esse material, né? Para outros jogos, além do Dragon, certo? Então, vamos aqui para o próximo. O próximo conteúdo, a próxima matéria, é um texto bem interessante, que eu achei legal. Esse mês a gente não tem o encontro aleatório, que eu senti falta. O X-Crawling é uma proposta de aventura bem interessante, e esse texto é do Rafael Beltami, e as ilustrações do Fernando Salva a Terra. É uma proposta interessante, por quê? Você joga um mapa de hexágonos, só que esse mapa, essas terras e tal, que são representadas pelos hexágonos, cada hexágono representa uma determinada faixa de terra, né? Sei lá, uns quilômetros, uns hectares, enfim. Cada faixa de terra dessa, cada hexágono, é um ambiente inexplorado, que pode ter monstros, cidades, ruínas, castelos e um monte de coisas que geram aventuras, né? Que as aventuras emergem, né? Então, o X-Crawling, é baseado na exploração. Então, o grupo de jogadores vai explorar aquela região, ver o que é que tem lá. Então, esse texto, basicamente, ele mostra um hexágono, um hexagonozinho, e o que pode ter nesse hexágono. Vou até mostrar aqui, por exemplo, esse aqui, ó, é o hexágono, no material adicional tem ele, ele solta a impressão, certo? Esse é o hexágono. Então, o que é que tem nesse hexágono? Então, nessa matéria tem algumas tabelas, né, no qual você pode montar, né, o que vai ter aqui nessa região, né? Tem uma floresta, tem rio, tem uma cachoeira, tem uma queda d'água, enfim, tem uma clareira. Então, nesse hexágono tem algumas tabelinhas que você pode montar, né, os encontros que são possíveis nesse hexágono. É uma proposta de jogo bem interessante pra um mestre, né, que não quer montar uma história, um plot, um... Não quer deixar, não. O grupo, vamos andar, vamos andar, vamos viajar e vamos criar aventura conforme vocês vão viajando. Então, é uma proposta bem interessante também, nesse sentido, né? Não exige tanta preparação assim, prévia do jogo. Então, acho que você rolar as tabelas um pouquinho antes da partida, né, sei lá, algumas horas antes, separar os resultados, separar os monstros, eventualmente montar uma ficha ou outra de NPC e separar os monstros que você vai usar naquela aventura. No máximo, no máximo, se você for jogar presencial, quando passa essa questão da pandemia, você separa uma miniatura, separa um mapa, um grid de combate e separa também, se for no Roll20, separa... Você não precisa nem botar um mapa, você bota o hexágono, amplia, né? E bota os tokens dos personagens, dos monstros, NPCs, enfim, que você for utilizar. É uma proposta de jogo bem menos trabalhosa para o mestre, né? E é apresentada aqui uma série de matérias, né? O que eu acho interessante, acho muito bom. Gostei muito, muito mesmo. Porque te dá essa possibilidade de um jogo rápido e que não traz tanto trabalho assim para o mestre. Muito legal. Vamos para a próxima. Que as aventuras comecem, né? Por Rafael Beltami e Thiago Riguete. Tivemos em algumas edições anteriores uma primeira parte desse compilado, né? De aventuras para personagens de primeiro nível. Para quem não se lembra, Que as aventuras comecem, apresentam para jogadores e mestres iniciantes Alguns conceitos de jogo, certo? Seja o conceito do matar, pilhar e destruir, o hack and slash, né? Como o conceito de exploração, Quanto o conceito de investigação e interpretação, certo? Na edição desse mês da Formidem, São apresentadas duas aventuras com dois conceitos. Uma delas eu já mestrei, né? Que é essa aqui, o sino dourado do Sir Valerius. Sir Valerius. O Senhor Valerius, né? Que é uma aventura que tem um background bem legal, assim, bem bacana, Que dá para você encaixar ela basicamente em qualquer situação, né? Basicamente, você tem que transportar uma carga de um ponto A a um ponto B E tem uma intercorrência nesse tempo. Basicamente é uma aventura no qual vai ter combate. Basicamente é isso. Mas com um background bem legal, assim, Que dá para você encaixar na sua aventura, na sua campanha, né? Dá para você dar uma ampliada nela, Para se tornar um pouco mais difícil, Sair uma aventura de primeiro nível para um nível mais elevado. Mas, assim, pelo que eu me lembro, Quando eu mestrei ela, Ela era bem mais simples, assim, do que está aqui. Foi dado um refinamento melhor à aventura, Que ela ficou bem legal, bem interessante, né? O final dela é o mesmo, o propósito dela é o mesmo. Mas, basicamente, essa é uma aventura de combate, certo? Que vai demonstrar aos jogadores, ao mestre, Como funciona a questão do combate no Old Dragon, certo? É uma aventura para o Old Dragon, mas dá para você adaptar para qualquer outro sistema. Ela é simples de adaptar, né? Basicamente tem que encaixar um monstro, né? Do baixar do sistema, que você vai utilizar, não tem outra especificidade. Então, é uma aventura muito simples e muito simples de ser adaptada para outros sistemas. A outra aventura é Lobo em Pele de Corrodeiro. Basicamente é uma aventura de investigação e interpretação, certo? Também facilmente adaptável para qualquer sistema, certo? Essa aqui eu não mestrei ainda. Ela é uma aventura de primeiro nível, mas eu li ela. Eventualmente eu já mestrei aventuras semelhantes a ela, certo? Mas, assim, essa aventura, ela... Basicamente, você não... Não precisa que os jogadores façam rolagens de dados. Basicamente, o mestre descreve as situações, descreve tudo, propõe um mistério e os jogadores vão investigar. Vão perguntar aos NPCs e vão botar a cabeça para funcionar. Basicamente, a aventura não exige teste. Isso mesmo, assim, você não vai passar uma aventura inteira praticamente sem precisar rolar dado. Para algumas pessoas isso pode ser meio frustrante. Tem muita gente que gosta de ficar rolando dado, pá, aquela coisa toda. Gosta de combate e tudo. Essa aventura não tem combate. Mas para outras pessoas que preferem aquela parte mais de roleplay, de interpretação e tudo, é uma aventura muito interessante, muito boa, que serve para demonstrar para os jogadores que o RPG não é somente luta e combate. Mas tem também essa parte de interpretação, essa parte de investigação de o jogador pensar. E também para o mestre, isso aqui é interessante para o mestre, para desenvolver habilidades de interpretação também. De interpretar vários NPCs, se colocar na mente deles, na ação, o que esses caras estão pensando, como esses caras estão agindo. É uma aventura extremamente interessante, como um exercício até para o mestre e uma demonstração de uma outra faceta do RPG para os jogadores. São duas aventuras muito interessantes. Eu não falei que essa edição tinha muita aventura. Essa lobo em pé de cordeiro também é facilmente adaptável para qualquer sistema. Ela não tem regra praticamente, não tem uso de regra. Então, qualquer sistema dá para você usar ela. E, assim, também dá para você utilizar em qualquer nível. Aqui é uma aventura recomendável para nível 1, mas basicamente ela pode ser utilizada em qualquer nível de personagem. Beleza? Vamos para a próxima matéria. Aqui temos a última parte, o gerador de aventuras para o Space Dragon. Aqui, basicamente, como nas outras partes, são tabelas, que está a parte 2, mas é a 3 já. Foi escrito pelo Alvaro Botelho. Basicamente são tabelas para você gerar aventuras para o Space Dragon. Não tem muito o que explicar, não. Temos um vídeo que a gente usa um método semelhante para montar a aventura. Está aqui no card, aqui em cima. Pode ver para ter uma ideia de como fazer. Mas, basicamente, aqui você rola 2D6, vai comparando com as tabelas e vai depois fazendo as conexões com as informações para você montar a sua aventura. Não tem grandes mistérios, não. Então, vamos para a próxima matéria. Bom, tomos de magia. Esse tomo de magia aqui, ele é mais curtinho, né? Eu senti muita falta dele na edição passada da Forbidden. Mas ele está aqui nessa. Mas o engraçado é que nessa edição ele ficou meio deslocado. Eu acho que seria interessante na edição passada. Na edição passada ele fez falta. Mas, mesmo assim, é um conteúdo que eu acho muito legal, que trata exclusivamente magia, certo? É o capítulo 4 dele. Nesse tomos de magia, ele trata de um tema que é abordado no livro básico do Old Dragon, mas não é aprofundado em canto nenhum. Nenhum dos suplementos, nem outros oficiais, nem extra-oficiais, feitos por outros editoras independentes, enfim, aborda esse tema. Aqui ele traz. Que é você modificar a magia. Você pode modificar as magias no Old Dragon, certo? Você pode dar aquele toque especial na magia. Aqui ele dá algumas regras para você fazer essas modificações, certo? De maneira que não fique uma coisa exagerada. Desde aquela coisa mais cosmética, né? Só da aparência da magia. Desde aumentar o poder, diminuir o poder, alcance, dano, essas coisas todas. Ele define bem, dá regras que definem bem como fazer isso. Me lembra muito, se você for um jogador mais antigo de D&D, me lembra muito os talentos metamágicos do D&D 3ª edição, certo? Acho que há uma inspiração bastante grande nisso. Os talentos metamágicos do D&D 3ª edição, quem não conhece, eles alteravam justamente essa questão da magia. Fazendo com que a magia, como eu falei, fosse mais poderosa, na maior parte das vezes, fazendo com que o alcance dela fosse maior, a área de efeito, a duração, o dano, mudar elementos, sei lá, uma bola de fogo virar uma bola de gelo, uma bola de energia, enfim. Fazer essas modificações. Eu nunca gostei muito dos talentos metamágicos no D&D 3ª edição. Depois que, de um tempo que eu comecei a entender mais o funcionamento deles, aí realmente, quando eu fiz alguns personagens que utilizavam magia, como clérigos, magos, enfim, aí eu já passei a colocar um ou outro talento metamágico, mas nunca me agradou tanto. As regras desse tomo de magia são muito inspiradas nesses talentos. É uma situação que eu acho meio... um sentimento meio dualístico, né, pra mim, porque no D&D 3ª edição eu não gostei tanto, mas a ideia é válida aqui pro Dragon. É uma maneira muito simples de você fazer essas alterações. Obviamente, as alterações que aumentam o poder da magia, aumentam os elementos variáveis da magia, elas transformam essa magia para níveis, para círculos de magia superiores. Por exemplo, uma magia que seria de 3º ciclo, alterada, ela passaria, sei lá, pra ser 4º, 5º ou 6º ciclo de magia. Isso pode ser um pouquinho chato para o jogador, né. Mas também se você diminuir alguns elementos dessa magia, uma área de efeito majestria, um dano menor, enfim, também essa magia passa a ser possível de ser lançada num círculo menor. Então, às vezes, pode ser útil pro repertório do mago ter um raio muito poderoso, muito mais forte do que o original, a círculos de magia mais elevados, e ter um raio mais simples, menorzinho, mais restrito, que pode ser soltado num círculo de magia mais baixo, e ter o magia-raio normal. Então, pode ser bem útil. Aí vai depender muito da criatividade do jogador, e sabemos que os jogadores são muito criativos. Beleza? É isso. Gostei, né. Gostei, a ideia foi boa. Usou algo que eu não gostava pra fazer algo que eu gostei. E é um dos pontos altos, por assim dizer, das Forvidas. Mas, ainda assim, eu acho que nessa edição ela ficou um pouquinho deslocada essa matéria. Cabia mais no anterior. Mas é boa. De toda forma, é boa. Vamos pra o próximo. Aqui, outra aventura. Ficou... Ficou... Na terceira edição da Forvidas, se não me falha a memória, que apareceu a primeira parte das Crônicas das Chamas, né. Que é essa aventura escrita pela Elisa Guimarães e Mônica de Faria. Cara, a ambientação que eles apresentaram, que elas apresentaram naquela edição, eu passei a usar, né, nas minhas aventuras e tudo. E eu gostei muito. A ambientação muito legal, muito bacana. E... Ficou... Vácuo, né. Porque tinha ambientação, mas não tinha aventura. Mas agora tem aventura. Né. E... Cara, essa aventura é densa. Essa aventura é muito legal. Muito densa. E... Traz, né. Muitos elementos interessantes, como mistério. O... Um pouquinho de terror. A investigação. E o... Combate também, né. É uma aventura muito legal, assim. Eu acho que... Pra quem... Utiliza, né. Quer utilizar regras de sanidade. Né. Que a gente falou numa... Uma das edições da... É... Da... Fellowship of the Zine. Tá... Aqui no... No... No card. Dá pra você encaixar as regras que na Fellowship foi apresentada de sanidade. Dá pra encaixar utilizando essa aventura. Fica muito boa. Aqui ele propõe, né. Elas propõem algumas regras também pra isso de sanidade. Mas eu acho que as da Fellowship mais interessantes. Então, essa aventura aqui, é... Pra quem... Tá na vibe lá do Cthulhu, e Mythos, e... Terrocosmico, Roccosmico, enfim. É uma aventura... É ótima. Prato cheio mesmo. Entendeu? Dá pra vocês... Vocês utilizarem ela... Uma boa. Inclusive, tem uma... Mood Dragon Day. Né. Não vou me lembrar o ano. Que... Você pode usar como prólogo dessa aventura. Tem a... A aventura da... Crônicas das Chamas também. Que foi publicada. Não vou me lembrar o nome dela agora também. Que... Você pode utilizar... Em conjunto. Beleza? Essa aventura é muito boa. Muito boa mesmo. Assim, tá... Estão de parabéns... A Elisa e a Mônica. Escreveram uma aventura excelente. Comparado a Forbidden do mês passado. Essa aqui foi... Assim, um salto. Foi muito melhor. Ela foi muito focada na questão de aventuras. O que é interessante. Que eu gosto. Pra mim, quanto mais aventuras... Mais interessante, melhor. Por quê? Nós temos um vídeo até que a gente fala... A respeito de usar aventuras prontas. Ou fazer aventuras próprias. No qual a gente ensina... Como utilizar... Muitas vezes elementos de aventuras prontas. Pra gente fazer as nossas. Então... Quanto mais repertório. Quanto mais... É... Opções a gente tem pra... Pra... Montar... Aventura prontas. As aventuras. Tomando por base alguma aventura pronta. Ou tendo elementos... Como o gerador de aventuras do Space Dragon. Melhor ainda assim. Eu acho que assim... O que faltou... Seria um encontro aleatório. Nessa edição. Como eu falei... O tom de magia. É uma matéria muito legal. Muito interessante. Mas ficou deslocado nessa edição. Talvez na edição passada... Ele coubesse melhor. E... A... O... O... Entrasse nessa. Eu acho que ficaria assim... Ficaria redondinha a edição. Porque ficaria um temático de aventura muito legal. Mas assim... Comparado com a edição anterior. Essa aqui... Deu um salto gigantesco. Então... É uma edição muito positiva. Eu gostei bastante. Gostei bastante. A matéria do Black Exploring. Pra mim... É... Assim... Excelente. Né? Excelente mesmo. É algo que... Que... Pra quem... Pra quem não... O mestre que não tem tempo pra montar aventura. Ou não tem muito saco. Caiu de paraquedas. Vai... Vou mestrar hoje. Tudo. Aqui tá um... Um tesouro pra você... Usar. Tesouro mesmo. É... É... É você pegar essa ideia e expandir. Mês que vem provavelmente venha... Uma... Uma nova parte. Né? Tomara que venha. Porque eu acho que... Essa aqui devia ser uma coluna fixa da Forbidden. É... Realmente. É o tomos de magia e o... O tomos de magia. O Exploring. E os encontros aleatórios. Pra mim... Deveriam ser colunas fixas. Daria um esforço pra... Todo mês ter uma dessas. Né? Porque pra mim são... Excelentes. São matérias... São conteúdos excelentes mesmo. O... O... O conteúdo, né? Sobre cultos inomináveis é legal. Porque apresenta, né? É uma matéria informativa. Que apresenta um novo jogo. É pra... O pessoal fugir um pouquinho do medieval e tudo. É... É algo interessante. É um jogo bem interessante. Ah... Eu sempre falo que deveria ter mais matéria... Material de Space Dragon. Eu acho que ainda precisa ter alguma coisa a mais assim de Space. Ah... É um... É um jogo muito interessante. Eu não tenho ele ainda. Eu quero ter. Mas eu acho que falta ainda. Falta material pra Space Dragon. Tem que ter. Tem que ter... Ah... Mais matéria. Você... Por exemplo... Você que... Joga em Space Dragon. Mestre em Space Dragon. Manda. Manda. Mande porque... É... É interessante. O pessoal vai avaliar e tal. Se for bacana mesmo. Entra. E você não... Deixa... É... Não deixa de ajudar outros mestres. Outros jogadores que gostam do Space. Certo? Já o que eu achei assim mais fantástico. Mais fantástico. Foi mesmo o... A aventura das Cônicas das Chamas. É... É... Realmente eu li a aventura. Me deu muita vontade de usar ela. Eu vou usar essa aventura. Porque ela tá assim... Extremamente bem feita. Extremamente bem escrita. É uma aventura legal. Obviamente eu vou ter que adequar ao meu grupo. Ela. Vou ter que mexer nela. Mas dá pena de mexer. Porque é uma aventura muito redondinha. Muito legal. É... Porque eu vou ter que adaptar, né? A gente tem que adaptar as aventuras pro grupo que a gente tá jogando. Pro... O grupo que a gente tá mestrando. Pro grupo... Pra realidade do grupo. Pro gosto do grupo. Pro nível que os personagens estão. E até pra o meta plot, né? O plot de aventura que a gente tá jogando. Mas dá pra encaixar ela... Pelo menos na minha mesa dá pra encaixar ela bem legal. Só vou ter que alterar alguma coisa ou outra. Mas... É... É excelente. É excelente mesmo. Sim. Eu espero, né? Como falei... Que tenha mais dela. Tenha uma continuação, né? E tenhamos mais aventuras das Crônicas das Chamas, né? Que as aventuras comecem... O que faltou no que as aventuras comecem foi um texto... Mais texto explicativo, né? Explicando mais como utilizar essas aventuras. Pra mim... O texto explicativo tá na edição anterior. Quando foi publicada a primeira. Mas... Eu acho que precisava também... Pra explicar também essa... Essa forma de jogar diferente. É... Principalmente pra segunda aventura. A primeira aventura... É mais simplesinha. É um... É um... De combate, basicamente. Mas a segunda... A segunda aventura já... Exigiria uma explicaçãozinha um pouquinho melhor... Pro como o Mestre conduzir esse tipo de aventura. Certo? Mas no mais... No mais, assim... A minha avaliação é muito positiva dessa edição. Certo? E... Então de parabéns mesmo. Porque ficou muito legal. Beleza? E ficamos por aqui. Se você achou interessante a Forbidden... Há os links para a... A assinatura. Aqui no... Na descrição do vídeo. Assinaturas a partir de R$7. Quando... Você pegando assinaturas a partir de R$12. Que é a que eu faço. Você tem desconto na loja da Aburo. Agora no... No... Na Black Friday. Comprei umas coisas lá. A gente vai resenhar logo logo. E... Peguei o desconto da Black Friday. Mais o desconto da Forbidden. E já matei metade do frete. Só com o desconto da Forbidden. Então... Compensa. Bem legal. As Forbidden anteriores estão já disponíveis para você adquirir. Se você não assinou ainda e quer pegar as edições anteriores. Estão disponíveis lá no Dungeonist. Também vai ter link aqui na descrição do vídeo. Beleza? Se esse vídeo foi útil para você. Foi interessante. Considera dar aquele joinha. Se você é novo aqui no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui. Considera assinar também. Beleza? Se você gostou desse vídeo. Repassa para os teus colegas de grupo de jogo. Outros mestres. Enfim. E pelos grupos de RPG no WhatsApp. Dá aquela compartilhada. Beleza? Muito obrigado por nos acompanhar. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.